Pessoal, só voltando mais um pouquinho, olha só o que elas fizeram Botaram uma cadeirinha dentro Ai meu deus do céu Que coisa hein Sofie e Valentina Que coisa, deixa eu virar pra cá Vou virar pra cá só pra gente ver vocês de lá Que a gente tá aproveitando a petrona Aqui ó, olha a luz Tá aí, olha a luz Tá切ida, olha a luz Tá切ida, olha a luz Tá切ida, olha a luz Vai, olha aí Ó, vai lá dentro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.